Tá bom? Tá bom. Tá mais, tchau. Valeu, tchau, tchau. É, tá, o outro ali tá que não tá, hein. Vai, três, nove, cinco, quatro. O que que tá com tanta pressa, filha? Cantando o pneu? Amanhã a chuva dará uma trégua, mas ela estará de volta no início da semana que vem por causa de outras áreas de instabilidade. Em Curitiba, hoje a máxima passa dos 30 graus e com temporais, principalmente a partir do período da tarde. O Sudeste do Brasil, mais uma vez, tem um dia típico de verão, com sol, calor e chuva forte a partir da tarde. Hoje a máxima chega aos 33 graus em São Paulo, 36 no Rio de Janeiro, Vitória tem máxima de 31 graus e em Belo Horizonte a temperatura chega aos 32 graus, também com pancadas de chuva na capital mineira. Em Brasília, a chuva perde um pouco a intensidade e o calor continua hoje com máxima de 29 graus. No Nordeste, chove ao longo da costa e as máximas ficam em torno dos 31 graus. Em Salvador, João Pessoa e Fortaleza também. Em Manaus, a temperatura também chega aos 31 graus e com pancadas de chuva. Olá, um ótimo dia para você, sintonizado na Band News FM Curitiba em 96, 0,3. Eu sou Juliana Goss, sigo com você até o meio-dia na atualização, que a notícia é nesta quinta-feira. E a gente fala agora sobre a chuva, que foi uma tarde segunda, choveu quase de tarde, considerado todo mês aqui em Curitiba. E a previsão do tempo é de mais chuva para esta quinta-feira. Quem vai passar todas as informações aqui para a gente é a nossa repórter, Ana Flávia Silva. Depois da forte chuva desta quarta, a previsão é que Curitiba e região equipolitana voltem a registrar temporais na tarde de hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de terrestres para todo o estado do Paraná. O aviso prevê ventos intensos de até 100 km por hora e incidência de chuva entre 30 e 60 milímetros. Nesta quarta, 94 pontos de Curitiba registraram alagamentos. Foi registrado um volume de 67,2 milímetros de água. Os desastres ambientais causados por excesso de chuva nos últimos meses podem ser evitados com gestão ambiental. Essa é a avaliação do professor da Universidade Federal do Paraná e especialista em desastres, Renato Lima. Ele explica que alguns reservatórios que já existem na cidade são exemplos de medidas que ajudam a reduzir os problemas causados pela enchente. Os reservatórios subterrâneos ali na praça, aquela praça que tem na frente do estádio do Atlético, que no momento de enchente elas guardam a água, uma parcela da água da chuva ali e vão liberando lentamente depois. Outro exemplo é a utilização dos reservatórios que podem ser feitos nos parques da cidade para que no momento da chuva eles guardem água. Não basta existir o reservatório. É preciso fazer o que a gente chama de gestão da água nesse reservatório. Então, antes da cheia, ele tem que ser reduzido o volume para que na chuva ele guardem água e depois ligarem lentamente. O exemplo diz o Parque Iguaracá tem esse tipo de sistema. O professor avalia que previsões, como a do Inmet, podem ajudar a calcular a possibilidade de inundações para que as pessoas que moram em áreas atingidas com frequência possam se prevenir de alguma forma. Desde o ano passado, a Defesa Civil do Paraná emite alertas para áreas de risco e informa moradores cadastrados por mensagem de celular. O cadastro para receber alertas da Defesa Civil é feito pelo número 40199 com o número do CEP de onde a pessoa quer receber alertas. Em caso de possibilidade de chuva forte, raio, tempestade ou outras situações climáticas que possam causar algum desastre, uma mensagem é enviada pelo celular. Muito obrigada, Ana, pelas informações. Agora são 11h39. Acesse inspirar.com.br Para demorar os três anos de sucesso de vidas no H&M. Olá, companheiros. É o seguinte, eu estou com um veículo, tem um Ford K, a via rápida, bairro centro, está próximo agora do terminal do portão, placa Bravo Alpha India, terceiro, nono, quinto, quarto. Está trafegando de forma bem abrupta, quase batendo o meu veículo em outros veículos. Uma possível abordagem. Ele é um Ford K vermelho? Isso. Você está no bairro do portão agora ou não? Agora estou no portão. Estou bem onde começa. Deixa eu só pegar o último que tem a H aqui. Estou passando pela rua João Cubas com a via rápida. Deixa eu só confirmar qual é essa rua aqui. Estou na... como que é o nome? Eduardo Carlos Pereira? Eduardo Carlos Pereira. Isso, Eduardo Carlos Pereira, sentido portão. Estou acompanhando ele. Eu vou até o centro, mas o cara está vendo que nem um maluco, quase batendo nos carros. Só ver o nome aqui. Sim. Nossa, quase batendo no trazedor. Qual é o nome do senhor? Tiago. Telefone, Tiago. É... Nono, oitavo, quarto, negativo, sétimo. Terceiro, oitavo, sétimo, nono. Ele está indo no sentido do portão, né? Isso. Eu estou acompanhando ele. Agora ele está parado bem na frente do quartel dos bombeiros aqui do portão. Tudo bem, então, senhor Tiago? Está aberto com esse oitavo que eu cheguei a patrulha e a borda aí, tá ok? Tá ok, então. Obrigado. 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 Até mais. O cara está com algum problema mental ali, velho. Desligamos o som. Bastou, você está de trampo ou está em casa? Bravo, Alfa, Índia. Terceiro, nono, quinto, quarto. Está na rápida aqui. O cara está fazendo cada cagada, velho. Quase batendo no meu carro. Estou até fazendo imagens aqui. Já fiz um 190. Mas está feia a coisa aqui do cara. O cara está com algum problema mental na cabeça ali. O cara está com algum problema mental ali, velho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.